Como que eu vou dizer pra ela Só ele faz minha pupila de lá Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Não viu o nosso sonho parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Que o cheiro guarda segredos E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Oh, como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Que o cheiro guarda segredos E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Mas eu vejo Eu vejo Ah, ah, ah Saio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Oranhum Eu sei o que eu faço Penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila de lá Se inscreva no canal